Música 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 Sai da cabeça, sai da cabeça, vai 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 Música Música Ela disse sim Suportável ou não? De 0 a 10 6 De 0 a 10 a 10 6 Ela falou talvez Eu tenha que esterar um pouco mais Se é suportável Aí ela falou já vem Explica aí que você não está gravando o que aconteceu As contrações agora começaram a ficar Mais fortes Quanto? 20 minutos? Teve quanto? Você teve em 40 minutos 4 contrações Ou seja, quase 10 minutos E muito forte Gente, a mulher veio aqui A mulher está tipo Com toda a sua sabedoria Que é para tomar esse efervescente aqui Tipo sonrisal E se não passar Aí Eu acho Que vai Sair Está insuportável? Eu não vou dizer que é insuportável Porque eu suportei Justamente Mas é bem dolorido Eu Não senti nada Que gracinha Sabia que ele ia falar isso Eu acho que está começando a vir outra Vamos lá Alinha Força Você vai aguentar Pior que tem Isso aqui é marido Enquanto a mãe está tendo uma contração Ele ainda faz a piada com o filho Caraca, com dois Tinha esquecido Ah, que coisa mais linda Olha só Gente, isso é muito chato Ela é linda, gente Eu acho ela tão linda Olha Vamos sair, gente Eu estou querendo sair, gente Mas está difícil sair daqui Falou com a voz do pica-pica Falou com a voz do pica-pica A Lara aqui estaria dando risada Vamos tomar Parou? Ah, que delícia Vamos observar Deus amado, eu vou alimentar Nossa, que remédio ruim Se você for alimentar, você está marcasado, hein, Tessara Putz, não podia ter tomado isso antes de comer Ai Estou com chocolate Está ainda? O que você prefere? A contração ou o medicamento? Diga para mim A contração Ah Vamos lá que se vomitar vai dar mil likes Vira, 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 vira Olha, gente Ela não fazia participação do vira, vira, vira Força Você está muito chato, Giovanna Você está muito chato Que lindo, gente Seu pai é muito chato, Lian Oh Oh Que fofinho Será que ele vai vir hoje? E aí, você quer vir no dia do vovô? Nossa, o pessoal falou que ia vir no dia 25 mesmo A maioria das pessoas Não acredito nisso Pode acreditar, lá no Instagram Sério, né? Um monte de gente falou que é dia 25 Eu falei, quase impossível Tipo, se ele não está marcado dia 26 Por que ele viria um dia antes? Porque ele é? Filho do Papis Nossa, caraca, meu Tô com cor Encontração número 6 da noite Você é tão fofinho Que gracinha A gente vai ter aquela reformatose Que fofinho, papai É muito fofinho Parece ser muito fofinho Ele falou que eu tenho que andar Meu médico Ai, caraca Que agulhada, né? O médico falou pra eu andar Eu vou andar Mamãe Pode dormir, tá? Amanhã a gente te vê Eu e ele, tá? Vou ficar com ele um bom tempo Fazendo bastante fumezinho Boa noite, mamis Boa noite, pessoal A Lara vai me matar de fazer essa voz Preparada? Não Ó Transformating é essencial pra ela Claro Uma mulher não vive sem sua prancha Já que na França ninguém pode fazer maquiagem Pra receber o filho Pra ele não se assustar comigo O que você passou? O que você passou no rosto? Não passei nada Eu sou natural Naturalmente dela Gente, é cara de pau Fala que eu sou cara de pau Beleza hospitalar Chama-se Olha que lindo Eu adoro esse tipo Ele não tava empolgado pra filmar Olha só Olha só É só pra mostrar besteira, né? Pra zoeira Olha que isso Chinelo O que ele quer mostrar mesmo É isso aqui, ó Minha salsinha sexy Que eu vou usar pra ele Eu lembrei da minha mãe Vou usar pra você, amor É Vai virar uma mãe, né? Vai ser uma noite incrível Nossa, amor Incrível Não sei porque, mas eu vou adorar de verdade Gente, você sabe pra que serve isso? Tem que ensinar tudo pra ele É um saco Saco pra quê? Saco é um saco É Saco de dor Muito bem Ela está hesitando em colocar as roupas de charme Eu não sei, gente Eu não sei o que é pra colocar de verdade Ela não sabe Ela falou que eu tenho que estar lá 8 horas pra fazer um monitoramento Mas eu não sei o que é pra falar Ok, d'accord Merci Coloca aqui Isso? Sim, a gente precisa colocar isso e essa calcinha linda Fala pra mim Tudo bem, hein? Tudo bem, Minha chegou chegando Botando aqui os aparelhos pra monitorar E a gente vai ficar ouvindo o coraçãozinho dele Mediu a pressão Tá tudo bem? Vocês estão vendo aqui, ó Tudo pra ver se ele tá Com o coraçãozinho ok E sair aqui, ó Mãe relaxada Pronta pra massagem Só que não Já estou picada Na verdade Olha só Tadinha da mamãe Tá doendo um pouco, não? Tá doendo um pouco? Ela falou que gosta de picar a gente É A enfermeira que veio Ela falou que adora aplicar Adora o Brasil e adora picar os brasileiros Exatamente Ó, vocês estão vendo esse pico aqui, ó Do batimento cardíaco dele Sabe o que é isso? É a voz do papai Papi falou Já tá agitando o menino desde a barriga Imagina aqui fora Vamos fazer um monte de zona Uhul Ele chegou perto e já começou a pular Já subiu Querido, agora eu vou me trocar Tem que desligar a câmera Só não devolvam a mão Ó, só Você só vai pegar a mão Da minha mãe um pouco maior Upa, ela vai e cria o capa aí Prontinha Look ok Cabelo ok Maquiagem ok Isso aqui não Fotógrafo ok Não basta ser marido A dúvida é, outro suquinho de limão gostoso Ela veio trazer isso aqui Disse o que? Que é pra eu não... Pra evitar que você dê uma jucada no meio Quando o anestesista aplicar anestesia né Ela disse que a tendência é quando aplica anestesia Dá antes de vômito e aí a gente vomita Como você tá se sentindo? Eu bem Fala sério Gil Sério gente Eu tô bem Tá feliz? Eu tô feliz Tá tranquilo? Super tranquilo Você acha que ele vai ficar feliz em encontrar com você? Ah, ele vai ficar mais feliz em encontrar com você Realmente o seu peito vai pingando E com a Lara, você tá preocupada? Não? Vou encontrar com ela daqui a pouco Ela vai dar muitos abraços E se ela falar pra você Papai eu quero a minha mamãe Começar a chorar, o que você vai fazer? Eu? Vou falar com ela daqui a pouquinho você vai ver a minha mamãe Espera só mais um pouquinho Um pouquinho? É Um pouquinho Tem que falar a verdade exatamente Um pouquinho O que é quatro dias numa vida inteira Não é nada né Nossa, virou médico Aí Cláudio Seu irmão é médico agora É Estamos fazendo agora uma circuncisão aqui na parte lateral Muito bom hein? Uuuuuh Uuuuh 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 Eita 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 200 1 Medicime Eita Eita 30 ??? Nossa Césarinha bonitinha Assim é verdade Acabei de ver um nesse Olha esse Aюсь é gigante Ainda bem que não é um proctologista, tem que ser que pensava positivo. Relaje aqui, por favor. Vamos abaixar o braço, assim você vai continuar a respirar e ver o bebê sair do tempo. Como assim você está tudo de suite conectado ao seu olhar, e depois tudo de suite conectado peço a peço, como assim você não tem de separação entre vocês, como assim você pode ter realmente conhecimento e tissem o primeiro link, é muito importante para ter o couto de fadre entre o bebê e a mamãe. Com a atenção e bem-vindo de papá, que irá vexar a que você esteja muito tranquilo e que você possa ser realmente focalizado na nação do bebê e na poussão. Ok. Então, você sabia como se sentar no Winner Flow? Não, não. Não, não. Não, não. É um pequeno tubo que se chama Winner Flow, e quando colocamos assim, vamos abrir o souffro, tenta de se sentar, enlevemos o masque, se sentar dentro, isso é muito fácil. Ok? E se eu o ferro completamente, você vai ver que você vai sofrer dentro e isso vai ser muito difícil. É difícil, né? Então, para a nação do bebê, como eu preciso que seja você que pousseu o bebê, você vai pegar um pouco, 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 pouco. Como é dur, você vai poder sofrer com o ventre, você vai poder gonflar o ventre para poussar o bebê. Ok. Então, eu vou colocar a mão na cabeça do bebê, como assim. E você, você vai pegar um pouco, 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 pouco. E você vai respirar muito, 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 muito. Você vai sentir com a mão, como você vai virar a cabeça do bebê. Você sente? Você pode filmar a mão, então? Você relaxa. Como assim, ele vai virar a mão que ele se despe. Você sente bem que isso põe forte sobre a mão. Então, é lógico que quando eu vou pegar a cabeça, você vai respirar como assim, você vai fazer avançar o bebê. D'accord. Ele vai precisar sofrer várias vezes. Porque no começo, ele vai atrapar a cabeça. Você vai começar a sofrer. Ele vai descendre petit a petit, petit a petit, petit a petit. Plus você vai sofrer, mais ele vai sofrer. 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 Ele vai sofrer para sair do resto do corpo. Ok. Então, não é só uma vez. D'accord. Como você vai ser anestesiado, malvamente, você não vai sentir o bebê que sofrer. Mas você vai sofrer com essa parte. E essa parte não vai ser anestesiada. Então, você está certo? Você vai sofrer com isso? E isso faz um efeito aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, é isso que você vai fazer, várias vezes, até que você diga, ok? D'accord? D'accord. Depois que o bebê está completamente fora, você pode pegar o bebê da boca. Ok? D'accord. Que é a pediatra. E vai pegar você para ver se você está bem. Vai te esquentar. Porque a saúde do cirurgia é muito geladinha. Por isso que você vai sair de perto de mim. Não precisa chorar, tá bom? E aí... Eu estou quase chorando. E aí depois, se você estiver bem quentinha, ela vai te trazer para ficar pertinho de mim novamente. Tem que respirar bem? É. Não esquece de respirar. Bem. Agora ela foi embora. Agora, vamos ficar aqui na espera para ver a hora que a gente vai poder ver o gatinho. Que horas são? São 10h26. Vamos lá para as 11h e ele está nascendo. Chegou a hora. Agora nós vamos lá ver o meu bebê. Como é que está na gatinha? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Bem drogue. Bem drogue. Oh mamãezinha. Mas foi tranquilo. Oh a cartinha da mamãe. Toda conectada. Eu senti um pouco de um formigamento na perna quando ele colocou anestesia. É? Bem forte. Está quentinho ali. E aí mamãe? Agora de outro lado, para você ver. Não dá para ver nada. Eu sinto. Não dá para ver, mas eu sinto elas mexendo tudo. Que massa. Deve ser muito bom, né? Eu acho que deve ser muito legal. A mãozinha está aqui para a gente fazer um carinho. É como se estivesse tudo formigando. Sabe quando dá formigamento da mão? Que a circulação não está boa. Eu sinto isso em tudo. Do peito para baixo. E ela está apertando. Tipo, eu sinto ela apertando, sabe? Ela não cortou ainda. Ah, e se ela cortou não, eu não sei. Gente, eu estou vendo tudo. Só que eu não posso mostrar para vocês. Mas eu estou vendo tudo. Eu sinto um cheirinho de queimar. Sabe aquele cheirinho de churrasco que vocês gostam? É como se estivessem fazendo um churrasquinho na minha barriga. A odor do barbecue. Português. Português. Nesse momento, ela vai fazer o corte que ela disse. Em cima do corte que eu já tinha. Só que aí depois, é a técnica que ela falou. Que é diferente. Ela não corta músculo. Então ela vai fazer um corte na vertical. Ok, papai? Sim, senhora. Eu estou tenso. Coloco para ver esse Iniflow funcionando logo. Lian, Lian. Cadê você, Lian? Chegando para o papis. A gente vai fazer um corte. Vamos fazer a canção. Que eu vou sair para cá. Se o seu permiso, eu vou fazer a canção. Ok, ok. É bem menor. Eu estou vendo que ela tem que segurar. Uma está segurando de um lado. Para poder deixar bem aberto mesmo. Um pequeno. Olha. Está sensacional. Deixa eu fazer a mão de cá. Eu não consigo. Será que você não vai lá? Olha a peça. Ali! Ali, ali, ali. Opa, roca, 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 roca. Tem algo forte, né? Ali! Olha lá. Tá saindo a cabeça, tá saindo a cabeça Vai, vai, vai Mais forte Mais forte Respira mais fundo Tô vendo a cabeça Nossa, tem cabelo pra caramba, Deus Ele tem um monte de cabelo, tio Ah, que bonitinho Naindo, descez le drap Voilà, badajo Vôtre sourde Naindo, descez le drap Vous mettez pas la main de l'autre côté Ta me un petit peu à souffler Quotard t'il y a à souffler, on n'a que la tête Voilà, regardez votre bébé Super Ah, il me chora Coucou Tenalizei Prenez o seu sofrimento Se você quiser Tem o tempo Aaaaaah 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 Que graça Aaaaaah Não vai aaaaaah Tem muito cabelo Tem muito cabelo mamãe Aaaaaah 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 Olha Olha Aaaaaah Tá chorando Aaaaaah Choro Pode chorar, ele tem um furinho no queixo. Merci. Que delícia. Ele tem um furinho no queixo, percebeu? Isso é melhor ser por uma dama. Meu amor. Meu amor está aqui. Meu fofinho, meu fofinho. Você está perfeito. Tem o dedinho da mãe. Meu dedinho da mãe. Está tudo bem? Respira bem. Respira bem. Respira bem. É tão bom te ver. Agora você está comigo, você não precisa chorar. Está roxinho, ele nasceu roxinho. Você está com a mamãe, não precisa chorar. O que a gente falou? Tem que respirar. Respira bem. Você está com a mamãe, não precisa chorar. Você está com a mamãe. Então, você está com a mamãe. Aqui. 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 Por que você não está feliz? Tem tanta luz? Sim. Ele está seco, você vê os olhos, mas não chega. Você é crio! Música A mãe está aqui com você. Papai também. Oh, fofinho. Está tudo bem? Oh, meu gatinho. Papai gostou de viver aqui. Está bom? Não é difícil no início, né? Gostoso o papo. Mas você vai acostumar a respirar. Eu quero ver seu olhinho. Você vai abrir o olhinho para a mamãe ver? Não, você pode passar. Tem um tetê também para você. Ah, vai ser tão gostoso esse tetê da mamãe. Não, não. Como tem você aqui comigo? Não, não. O mamãe está aqui. Que drama. Estou com muito drama, mamãe. O que quer dizer? A mamãe está aqui com a mamãe. Está tudo bem? Está tudo bem? Estou tudo bem? Agora já você vai acostumar, tá bom? Com a luzinha forte. Cofrinho. Está ficando gostoso, mamãe. Está começando a ficar gostoso. Você é muito fofinha. A Larinha vai te apertar, sua irmãzinha. Minha moça está gelada, né? A Larinha vai te apertar. Sabia? Porque você é muito fofinha. É muito fofinha. Tudo bem? Fica tudo bem? Noze, eu tô louca. Fica tudo bem, viu? É muito fofinha? Eu tô louca. Eu tô louca. É muito fofinha... É muito fofinha, né? Eu tô louca. Eu tô loucola. Ah, tudo bem, amor? Tudo bem, meu amor? Ah, tá gostoso essa pele da mão. Tá descobrindo que é bom. É o TT. Sabe para quê que é isso? É para você mamar, filho. É. É um leitinho bem gostoso. É bem gostoso se você quiser provar. É do tão bom. Ah, ele pegou? Um leitinho. Pegou? Ele pegou, deixa eu ver. Que delicinha! Este é o peito mais gostoso do mundo, você vai descobrir. Sim, eu sei que você consegue. Eu sei, mas tudo bem. Estava gostoso, não é? Foi muito bom. Foi muito bom. Sim, foi muito bom. É verdade. Sim. Sim. Por que você está chorando? É muito bom, você está bem jogando. Você está frio, olha o que você está chorando. Você está chorando. Ele está frio. Sim, isso vai chover. E aqui. Isso vai chorar muito rápido. É muito bom. 3,4 kg. Então, você não disse duas vezes, a gente tem 0,5 kg. Sim, 0,6 kg. Ele é 36 litros. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ido? Amor! Música Mas você está louvando ou não mostra? Música Com o meu gatinho. Você agora tá quentinho? Você. Tá quentinho. Olha a mãozinha do meu fofinho, olha o meu gatinho, como ele está fofinho, ele está dormindo, gente, ele está muito cansado, agora olha aí, está bem gostoso, bem safadinho, olha que mãozinha mais fofinha, todo fofinho, olha como é que eu sou gatinho, eu tenho até um furinho no meu queixo, encontra a mamãe, vamos ver a mamãe, você está chorando, está comendo a mamãe, eu não tenho noção do que ele está querendo comer, bom dia, mamis, está bem feita, tudo bem, com o baby Paris, e ele está fazendo o que, comendo, bem gostoso, não é mamis, está bem mamis, a mamãe está querendo dormir, descansar, comer, é o meu eu ouvi um barulho de gorfano, sabe, e aí quando eu olhei, estava meio escurinho, eu vi um negócio vermelho, daí eu falei assim, ah, deve ser a mantinha dele, né, ele estava com essa mantinha vermelha, mas não era, está aqui, ó, era sangue mesmo, não é?